E só rapaziada beleza que fala Green Ninja seja bem-vindo para mais uma live Já chega deixando o like, I can't speak Ai tropa, ontem não fiz live porque ontem de noite tinha muita coisa pra fazer Só com vocês que ontem teve dois treinos, três treinos, quatro vem quatro Perdi a hora e não fiz live Não tô bom, que não dá tropa Ó toquei no Platão 1 Vou pegar o local style Vou pegar aqui Eu peguei tropa o melhor jogador Do cubo que eu peguei o cubo Vou botar isso aqui o que eu não quero dizer Ah é isso Platão, acho que as partidas eu pego Primeiro dia Minha habilidade tropa, bota aqui a mão É vou botar aqui a palma Coleta isso Já tem uma opção de live, não sei de onde é É da buia Ah miséria, eu tô em live Eu tô em live Ai miséria Peraí tropa, vou ter que montar aqui rápido Não, quero falar de que Ei Jorges, tu viemos aqui Fecho pro... Peraí, deixa eu falar dois Tunei Tunei aí Mano, eu só tô querendo jogar ranqueado de bloco Ranqueado, tu vai jogar com quem ranqueado? Fala aí Voltei, voltei Ah mano Meu Deus, tem gado demais Mano Por que tu tem três crushes? Não Vou poder jogar não, Greninja Mas não vai jogar não, Greninja É, não O Teus não pode jogar É delicatinho Ô, Matheus Caramba O Greninja tem muito galo Tunei Sei lá Tu nem sabe, Sabine Não sei, né Ele não falou Ei Jorges, tu viu a nova música do MC QQ O pai tá ontem? Não Já ouvi Eu tava ouvindo agora, meu irmão Que tu tava colocando a música aí Para, rapaz Tu vai levar É, cinquenta Ó, Téus Catarinja Não sabe se a menina é bonita, feia É, porque a gente vai subir por aqui Não estava pra, é por isso que Matheus tava jogando Não estava lá, hein Era de ver E aí todos nós. Esse é o cartão que eles estão indo para. Gostar, por exemplo, se eu guardar os mercados! Ui, viti a ver! E agora, viti a gróna-vócrata. Og hvað é! E agora, hvað é? AÞ a corra Аtú, ó! Eu não sei nem o Carton fez, velho. O que é o Carton fez? Sem lembrar não, eu ia chamar a nossa guilda de bosta. Ah, é? Ah, não tô nem aí, pá. Tô apagando, pá. Hei, ég er að það er að teina. Ég hæti lát. Hei, ekki er að vegar. Æfólk, ekki er tónuði. Ég er að sjá ekki, það er að vinn að þessi, það er að það ekki. Ég er að vera ekki með svona í okkar. Hvað er okkar ekkert? Hvað er að það er að það er að gera? Hvað lort er að hvað er að það er ekki? Hvorki eftir að það er að sj 세ja að hlaða er að gera að það. Tá meio acostumado com uma válvula, que eu já tinha até dois. É, tô ligado. Porque se tu pegar um emulador, meu irmão, tu vai conseguir dar capa no emulador. Tá! Ai, tu não conseguia dar capa no emulador antes. Só que tu já tava meio acostumado. Por que tablet? Tablet não é muito diferente de celular. Peraí, trisígia! Tablet não é muito diferente de celular, só muda um... Quem já pegou o capaço de gato? Por que foi? Eu tinha procurado ele desde o segundo aniversário, véi. Eu peguei a doura. Eu pensava que... Eu pensava que esse capacete era bonito, véi. Só que tu não vai falar nada, não, é? Navi, eu pensava que esse capacete era bonito, mas quando você coloca ele, não tem nem as orelhinhas. Não tem nem as orelhinhas. Ai, meu Deus! O pacete é frio. Oi! Oi! Apareceu pra mim? Agora. Opa, o pacete é frio. Opa, o pacete é frio. Ai, eu não posso estar... Vou ver a live aqui do Greninja, peraí. É actress. Eita que tem a training de rímo Просто. Ai, eu não bisse? É tipo sobre tremo a joga disco, eu também. É un bondado de cá. Campeão no passe, agora tá no pari A de Greninja A de Greninja Falta um A de Greninja Tem um golpe agora A de Greninja A de Greninja A de Greninja E aí? Júli, você se coxu a faça? Boa oa! Boa! Oi! Ei! Boa! 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 E eles tudo quitaram, meu irmão, do negócio. Ei, eu tô de toque, hein? Não, mas pelo menos eu vou pegar, pelo menos eu vou pegar coisa boa, Greninja. Não é não. Como é que ela é jumento? Se ele matar um cara, ele pode pegar colete 4. Não é? Aí, você, ele já morreu, não é? Poxa, minha mãe não consegui drop, hein? É, minha mãe não consegui drop. O que foi antes de um drop e carregar, a mãe morreu. Ah, não. Tem que estar ali embaixo. Morri, eu vou-me embora daqui. Morri, 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 já era. Não, não, não. Se eu não morro agora, eu não morro nunca mais. Eu vou-me embora. a gente vai comer. Nota! O que vai... Ele vai me53. É como é que ele... E aí, não tem, cara. Isso vai Hvað vira svona Selva a l priori? Alma, é o trekker e tal, todo a fim. Agu, ég er alga, ela vira. O cabalho está na gar�ia. O cabalho está no chato na garota. O cabalho está no chato, Alex! Estão fazendo um março espéris. Estão fazendo um barba prazer, sim. O cabalho está no chato! Só um boba! Meira destino! Vencei pra vocês, é fácil? Pra quem venceu a fome? É fácil ser um pato, pato. É fácil ser um pato. Ah, não, eu tô. Surtando a roupa, as minas do Free Fire vão... Ah, a Miripinana, mano. A Miripinana, mano. A Miripinana, a Miripinana tá empinando, e aí? Não é empinando, não. Ah, não. Não é empinando. Não é empinando. Não é empinando. Ah, não.